Muitas vezes para ajustar a comunicação, para ajustar o relacionamento dentro de uma empresa, precisamos realizar o feedback. O feedback nada mais é do que um retorno, algo que você tenha que dizer para o seu colaborador que ele eventualmente precise ser ajustado. A técnica muito utilizada nas empresas é a técnica sanduíche. Como que funciona? Você tem a crítica, tem o comentário a fazer e você acompanha aquele comentário com algo positivo e finaliza aquele comentário com algo positivo também. É como se fosse positivo, negativo, positivo. Às vezes você precisa dar uma recomendação a um colaborador, por exemplo, e você não pode cair de sola sentando sarrafo, não é? Você não pode cair de sola fazendo uma crítica. O que você faz então? Elogie, encontre um ponto, algo que você tenha a elogiar em relação ao comportamento daquele colaborador, por exemplo. Pode ser a pontualidade, pode ser a comunicação, pode ser a maneira como ele cuida de suas roupas. Encontre algum ponto positivo. Em seguida, faça a solicitação que você gostaria e finalize a fala também encontrando uma forma positiva de dizer que aqueles comentários que você está fazendo, que aquela conversa que vocês estão tendo, é para melhorar o aproveitamento daquele colaborador dentro da empresa, dentro da equipe. Quando você inicia o feedback com algo positivo, você conquista também a benevolência do seu colaborador, do seu interlocutor. E ele vai ficar muito mais propenso a aceitar a sua crítica em seguida. A ideia de finalizar também a sessão de feedback com algo positivo, é para que você guarde uma mensagem positiva sobre aquele retorno. Para que ele não guarde a imagem de que ele tomou uma chamada. É muito importante que você tenha isso em mente. Que a sessão de feedback seja também uma sessão agradável. E mais uma vez, assim como nós falamos anteriormente, elogios, reconhecimentos em público. Agora, o feedback é bom que seja em particular. Nós falamos então sobre vários aspectos nesta sequência de vídeos. Falamos sobre empatia, identificação, reenquadramento, reconhecimento, feedback. Agora, é muito importante também levar uma coisa em mente para que você melhore a comunicação dentro da equipe, dentro dos seus relacionamentos. Muito importante o exemplo. Não adianta nada pedir para que as pessoas sejam organizadas se você também não o é. Não adianta nada pedir para que as pessoas sejam pontuais se você não é pontual. Lembrem sempre desta frase. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Muito obrigado e uma excelente comunicação para você.